Fala rapaziada, somos Série A, somos Série A e vamos conferir a entrevista após jogo do jogador do Novo Horizontino falando sobre a partida Esse jogaço entre Vitória e Novo Horizontino, Vitória se consagrou praticamente campeão e também já conseguiu o acesso, já estamos na Série A Vamos conferir, deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha e dito isso, bora para o vídeo Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP Estamos de volta, caramba Mano, que orgulho Mano, que orgulho, que orgulho É, campeão Caralho É raça, pô, é raça, eu falei, vai ir para trás e vai virar, eu falei, vai ir para trás e vai virar Falei o que? Citou aqui alguns ídolos da história do Vitória Várias chances, inclusive com você em bola na trave e tem agora não conseguido nem sair com um empate nos últimos minutos do jogo O que que passa na cabeça nesse momento? Cara, é um jogo decisivo para a gente, tanto para eles também, né? Eu acho que a gente fez uma grande partida desde o início da partida Criamos muitas oportunidades, não soubemos aproveitar, né? É, o grande deles também foram muito felizes na defesa, mas É, eu acho que a gente fez um grande jogo, uma grande partida contra um grande clube, que é o Vitória Não é à toa que eles foram campeão agora, mas é levantar a cabeça Viu que possamos melhorar para dar sequência no campeonato Dá para acreditar no acesso? Ah, enquanto houver chances, a gente vai lutar até o final Acho que esse é o espírito da nossa equipe Nunca desistir, enquanto houver chances, a gente vai buscar Obrigada, Bádio